Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Elzimara, pra quem não me conhece do Instagram, blog Nova Moda. É um prazer ter também você por lá. E hoje eu estou aqui pra contar pra vocês em primeira mão quais são as tendências do verão 2019 dos calçados. Se você é igual a mim, apaixonada por calçados, hoje você vai amar esse vídeo porque eu vou estar falando pra vocês em primeira mão quais são os calçados, as tendências do calçados verão 2019. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar vocês pra se inscrever aqui no canal, vai ser um prazer ter você aqui. Então vamos pra primeira tendência que eu vou falar pra vocês e essa tendência é uma das tendências mais fortes agora do verão 2019 porque todas as marcas, todas as marcas irão apostar, é o calçado que vocês irão encontrar praticamente em todas as vetrines, sério, real mesmo. que são os calçados com transparência. Sim, gente, lembra a transparência que a gente usou um tempinho atrás? A transparência nos calçados voltou com tudo, ou também tem gente que chama de sandálias de plástico ou um nome mais científico que é o venil transparente, tá? Pode usar esses três nomes, esses calçados, que a gente tem o hábito de chamar mais calçado transparente. Esse verão, as sandálias transparentes, elas vão vir tipo sandálias Isabella, aquelas só com duas tiras e essas tiras transparentes. Mas alguns calçados que eu gostei bastante não vai vir com tudo transparente. Às vezes é só um detalhe, é só na parte da frente, é só uma tira do calçado. E vocês irão encontrar os mules, os mules irão continuar bastante no verão. Mule com detalhes transparentes, mule com salto também transparente. O salto também transparente vai estar fortíssimo. Pra ser sincera, eu gosto da sandália com alguns detalhes, com transparência, mas já o salto eu não gosto, tá? Eu não gosto. Mas é a questão minha, tem pessoas que amam, né? De paixão. E essas sandálias com esse vinil transparente ou plástico, elas vão vir bem mais repaginadas porque tem algumas sandálias que elas vão vir com os detalhes transparentes ou toda na frente transparente com os detalhes de amarração. Igual eu vou colocar aqui no lado pra vocês. Essas sandálias só com as tirinhas transparentes, ela dá aquela alongada. Ela vai dar mais alongada ainda do que uma sandália nude, entendeu? Então vale muito a pena apostar pra essa sandália. Até pra uma roupa mais de festa ou uma roupa assim que você quer dar aquela alongada. Então pode apostar que vai ficar bem fashion e bem delicado. Nossa segunda dica é de calçados que irão... Na verdade ele já começou agora no inverno 2018, mas ele vai estar mais forte no verão 2019, que são os calçados com logomunil. O que que é isso? São calçados que tem o nome bem visível da marca. E esses nomes, tipo logotipo ali da marca, por isso que é conhecido como logomanias, ele simplesmente vai aparecer nos cadastros. Então vocês irão encontrar vários tênis assim com os cadastros, com nomes da marca. E também vai aparecer no solado, detalhes também, no próprio tênis, vários detalhes. Na parte de trás, aí vocês irão encontrar vários, essas logomanias preto e branco, mas também ela vermelha com branco ou de outras cores. Então vai aparecer não só nos tênis, vocês irão encontrar também nas botinhas de cano curto, porque a botinha de cano curto continua. Vocês irão encontrar até nos escarpão, vai aparecer também esses detalhes com logomanias. Então a logomani, ela vai estar forte igual a transparência. São duas que vai ser assim, os mais ítidos da editação, sabe? A terceira dica de calçado, são os calçados da cor amarelo ou mostarda. Porque são cores que eu até falei no vídeo anterior pra vocês, vocês podem voltar aí e conferir. São duas cores que vai estar muito forte agora em 2019. E aí vai continuar agora também para os calçados. Vocês irão encontrar bastante rasteirinha com detalhes de amarração, Isabelle, que são sandálias só com duas tiras, tênis, até tênis, ou mostarda ou amarelo. O mule também, que é uma aposta que vai continuar dessas duas cores. Ou até sandálias assim, mais trabalhadas, dessas duas cores, que vocês irão encontrar bastante. A cor que vai vir com tudo, são a cor que na verdade é aquele lilás que é o lavanda, aquele lilás bem suave, sabe? Bem romântico. Ele vai estar fortíssimo também nos calçados. A mesma aposta dos calçados que vai estar com mostarda, que são esses modelos que eu falei pra vocês, também dessa cor vai estar muito forte. Até a bota, a bota meia, lembra da bota meia que foi queridinha agora na estação de inverno de 2018? A vermelha, que nós vimos muito. Pois bem, essa mesma vermelha, ela vai vir agora, ela bem esse lilás, que é esse lavanda, lilás bem clarinho, tá? Vocês irão encontrar muito essa bota, porque ela vai também continuar. Próxima tendência, eu acredito que você gosta, tá? E que são os calçados que eles vão vir com corte V. Ela já está bastante forte agora no inverno de 2018, mas vai ser mais forte ainda no verão de 2019. São os calçados que eles vêm com esse corte V. Então vocês irão encontrar escarpão, ou tamanco, ou simplesmente mule, que ele tem esses detalhes de corte V. Até rasteirinha vocês irão encontrar com esses detalhes do corte V assim. Eu gosto bastante, eu até tenho dois calçados assim, e amo de paixão, estou usando muito, porque ele dá aquela alongada, sabe? Quando olha assim no pé, devido aos detalhes aqui com corte V, então ele dá uma alongada, eu acho bem chique, bem moderno. E eu acho que vocês irão gostar, e que vocês talvez já estão usando essa tendência e também estão gostando. Também quero saber a opinião de vocês, tá? Você que amou as tendências dos laços nos calçados, nas sandálias, ela vai continuar com tudo no verão de 2019. Eu fiquei feliz porque eu acho que as sandálias que tem laço, deixa mais romântico, mais chique, moderna, aquela mulher mais elegante, então eu gosto muito, eu acho que é a cara do verão, né? Então essa tendência vai continuar, tá? Então pode ficar feliz da vida assim como eu, que eu gostei bastante. O especial vai ser só nas cores dos calçados, que vai estar vindo com aquelas cores que eu falei pra vocês, que é o mostarda, o amarelo, vai vir também, gente, o azul serenite vai continuar, viu, bastante, o lavanda, que é esse lilás mais clarinho, e também o ultravioleta, que é simplesmente esse lilás mais escuro. E uma outra cor que vai estar muito nos calçados, verde militar, viu, verde militar e o vermelho, o vermelho continua no verão, tá? O vermelho vai continuar. Pra finalizar, eu vou falar pra vocês de mais uma aposta de tênis. Sim, gente, parece que o tênis vai ser o queridinho, né? Eu também tava analisando isso. O tênis agora, ele vai vir um tênis meia, tipo, tem a bota meia, agora vai vir o tênis, que é um modelo tipo meia. Várias marcas brasileiras já lançaram, vocês irão encontrar, e eles vão vir de várias cores. E vocês irão encontrar esse tênis meia, ele com logomania, tipo, nomes na lateral, sabe? Mas ele tênis meia, é tipo assim, você coloca o pé e ele é como se fosse uma meia, ele é tipo todo em elástico, tá? Todo em elástico. Esse modelo, então, fica muito confortável, dá pra academia, pra caminhada, pro dia a dia, você formar um look mais fashionista e colocar um tênis desse, eu acho muito chique. É isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas dos calçados de verão 2019, é um prazer sempre trazer essas dicas aqui em primeira mão pra vocês, fico muito feliz, tá bom? Sendo você que é a primeira vez que tá assistindo aqui o canal e não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ó, só apertar aqui no vermelhinho, inscreva-se no canal, vai ser um grande prazer ter você também aqui conosco. Pra gente saber de vocês, qual desses calçados que vocês gostariam, dica como usar, como eu devo usar esse tênis, como eu devo usar essa sandália, comentem aqui embaixo que eu vou amar saber e vai ser um grande prazer gravar um vídeo pra vocês mostrando como usar essas tendências. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo.